BORA! HORA DO SHOW PORRA! É hora do show E aí fi, beleza? Começa agora mais um vídeo pesadão aqui no meu No meu, no meu, no meu, no meu canal Solta o som E o comentário de hoje é Aqui no faz vídeo de chupap munhenho no canal Não, véi, de novo não Chupap é muito enjoado Ele não tem limite Ele só sabe falar aquelas palavras Chupap munhenho, chupap munhenho, munhenho Mas, vocês tem certeza que é vídeo de chupap munhenho? No canal? Eu vou chamar ele aqui Chupap! Música PINGU Mas que porra é essa? Chupap munhenho, chupap munhenho, chupap munhenho Chupap munhenho, chupap munhenho, chupap munhenho, chupap munhenho, chupap munhenho Chupap munhenho O que esse butão faz? Chupap munhenho Vai cagar, cara Vou cagar Não tem um ex com voz de mulher, agora tem um retardado no nosso quad Que papo e maninho Vai cagar, cara Tá bom Tá tão difícil, namorado, viado Não, não, mano Doente do caralho Mano, que merda, cara Eu vou lançar caio de um cara longo Que papo e maninho Não, pro ver, era a merda de um viado Aí depois de nada, vem cagar com duente, véi Da moral, véi Vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Se vir mais outro doente, né Eu paro de jogar Eu desisto do free party se vir mais um doente Vai cagar o moinho Pelo amor de Deus, cara Esse miserável aqui Qual é a graça? Imaginei que eu vou ser profissional Mano, pode jogar Mano, pode jogar sério não, véi Ah, não me mataram Ah, não me mataram Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Mas, vem, quem que é esse papai, véi? Filho de raparilho coronado Deve ser um doente mesmo, né? Tá na boca Parada Ah, vou morrer Ajuda o maluco que tá doente Se não é, a gente não sabe se tá doente Eu encontrei, eu encontrei Ah, morre? Diabo Melhor do que nada Meninha Me fala o porquê, né Me fala o porquê Fica parada aí, porra Calma só Você tem quantos anos, é? Quando é? Muñenho Você tem quantos anos? Fala de grama Vai se lascar, muñenho Não, Deus Tem que falar da merda Fica parada aí, porra Fala quantos anos a gente tá com a cabeça Não fala quantos anos, é, porra Chupa do muñenho O véi Interrompemos nossa programação Para transmitir Foi ótimo Isso, só porque eu tava testando ele Subiu Subiu Não vai dar pra jogar não, é, subiado Foda-se, foda-se Mas acho que a gente tem uns 12 anos pra agora Pega o carro não, eu tô com raiva de carro Pega o carro, vai tudo Como desgraçado Merda Eu tô brabo Uns momentos depois Não é que você é bem zoeiro? Blá 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 Vai! Vai, vai, João! Opa, parou de novo! Vai tomar no... Caralho, mano! Salve, eu! Olha, ele pegou uma monte de estouragem, monte de bebe no cara. Pode explorar, estoura o final. Não, vai atrás, vai! Que... Para com essa porra, ai! Que que? Caralho, acho que eles soldam os pincinhos hoje, mano. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Eu acho que ele tá empolgado, velho, que acabou de ser adotado. O que será que ele quis dizer, hein? Chave, hein? Eu gosto de ser, velho. Vai, tomando! O cara é gemado, velho. O cara é gemado, ele tem aloque, ó. Raiado, ó. Corriga! O que é essa? O que é? O que é? Pare! Misericórdia! Meu Deus! Granada! Não dá pra ajudar a ser, velho. Para Zé, para mano, eu vou morrer quase Então esse foi o vídeo família, espero que vocês tenham gostado Eu falei mano, eu falei, ele é irritante cara, ele é desse jeito Só de ouvir falar, dá até um arrepi... Deixa o likezão aí, se inscreve no canal E me segue lá no Instagram, arrobaquino.tv Se vocês quiserem mais vídeos do Chupap Munhenho, deixe nos comentários aí que eu vou estar vendo De novo, não!